Flash né, eu acho que ele pode ser considerado nego né, mas ele é um nego acho que, um nego né, um nego um pouquinho maior que nego, ele vai ser um pouquinho maior que o nego, não é bem maior que o nego, é um nego maior, ele, na verdade ele vinha, eu ganhei né, ele, ele vinha no tripec né, com aquele verde e com o Inga, vou fazer um review dos dois em breve, dá pra fazer um review também, é, o, ele vinha com dois acessões tá, é, o raio, eu não tô usando ele, porque é um raio verde, eu, eu achei bem inútil, não é inútil né, é, os raios até que é bonito, mas, eu não tô usando né, os raios, porque, não é a cor do raio do Flash né, o raio do Flash é, é, laranja né, então eu dei que customizar, mas, eu guardei né, eu guardei né, como acessório, a máscara dele sai né, então deixa, vou retirar aqui, Então a gente tem aqui ó, a head dele, ele tem duas espessões né, então, ele tá com uma outra espessão aqui meio, essa, acho que ele meio que vergonha né, É, ele tem uma pintura aqui no peito né, a gente consegue ver, então aqui a máscara né, Bem, bem, bem da máscara né, acho que você deve deixar assim, às vezes né, Eu queria poder deitar, Uma coisa que ele deixou igual um nome de ferro, Galera, articulações tá, Vamos mostrar articulações dele, Tipo, Ai, 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 Ó ai, Vai, Como ações, vamos mostrar aqui articulações né, A articulações meio que não é uma outra parha tá, só um um básico mesmo, Ai, 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 calma, Tem que achar que a máscara que감, difícil de encaixar essa máscara dele não encaixar, encaixar até que é fácil não encaixar não é de ficar perfeito no olho dele, né aqui, ó, a de coração tá divertido, mas é de coração aqui, ó o meu é arrancar a máscara mesmo, né então eu tenho uma dificuldade aqui na cabeça, né, já é tudo ó, ó o barquinho aqui na cabeça, dá pra consumir tá, então se quiser fazer uma figura do Oliver, do Flash é, no corpo do Oliver, ou do de outra figura, né, do Coringa fazer o Barry isso aqui a gente não sabe, né, se é que pra mim pode ser o Barry ou o Ollie então, ó ele, ele vai encaixar ó o que eu tô falando, ó ó ó o Gia, né, o Gia claro, aqui, né, aqui, né, a máscara Gia, tudo mais aqui, a máscara da palha, né põe o DMG e perna do DMG, né, vai perfeito pra trás ó, deixando assim na minha conexão, ó a pose perfeita que eu deixo essa pose assim de corrida a mesma coisa que eu deixo minha conexão é assim não vejo o que fazer além dessa pose então, galera, deixa o like, tchau 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 tchau